E aí, pessoal? Eu sou o Cris, e hoje é o dia do show do LBD! Vou começar a me arrumar, é tipo umas 6 e meia da manhã, e a gente combinou de tomar café às 7 e meia. Então a gente vai tomar café e se arrumar pra ir pra fila, então vai ser meio corrido, assim. Hoje a gente quer chegar na fila e tentar chegar umas 9 e meia, por aí. Enfim, eu dormi muito mal. Tá eu e o Guto nesse quarto, acho que eu expliquei no vlog de ontem, mas tipo assim, eu dormi muito mal, muito mal mesmo. Tô limpando meu óculos, mas na real depois eu vou botar a lente de contato, só que tá muito sujo. Eu me lembro de, tipo, acordar a cada meia hora e olhar no relógio, eu acordei, peguei uma garrafa d'água. Ai, já fui dormir tarde, eu tava me sentindo muito mal. Eu falei que eu achava que eu não ia conseguir acordar tão cedo, porque... Ah, eu tava muito ruim, assim. E aí me atacou a rinete, mas enfim, daí acho que a ansiedade não me deixou dormir. Aí ontem a gente tava conversando e o nosso plano era, tipo, ter um tempinho mais tranquilo aqui no hotel. Porque a gente ia... Não ia ser tão corrido de manhã, porque a gente ia... Meu Deus. Ah, porque a gente ia mais tarde pra fila, mas não, a gente decidiu ir bem cedo. Botei uma camiseta qualquer, isso aqui não vai ser meu look de show. Ah tá, se vocês forem novos por aqui, já se inscrevam no canal, deixa o like nesse vídeo, dá uma olhadinha no restante conteúdo do canal, que tem bastante coisa legal. Me segue nas minhas redes sociais aqui, vamos passar aqui embaixo, vai ter o link no box de informações. E me acompanha tanto no Instagram, TikTok e principalmente aqui no YouTube pra ficar por dentro das coisas do show, pra saber como foi, enfim. Olha nesse série, perfeito, eu mostrei em vídeo, né? É da linha da Riachuelo com a Disney 100. Daí eu e o Augusto, a gente dividiu uma mala. E isso foi planejado, assim. Então, tipo, aí ele trouxe protetor de rosto. Sabe, tipo, porque daí, como dentro do estádio não pode entrar com protetor, por exemplo, a gente... A gente vai ter que descartar. Daí ele fez um potinho, eu fiz um. O de rosto ele que trouxe. Ai, tem que tirar meu brinco. Nossa, esse brinco me matou à noite. Eu dormi com ele e me machucou muito. E aí eu trouxe maquiagem, mas aí eu mandei ele trazer, tipo, base, corretivo dele, que daí é a cor dele. Se bem que a gente usa o mesmo tom. Daí eu tô passando protetorzinho solar, porque eu tenho muito, 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 muito medo de me queimar. Então eu vou passar protetor solar, vou descer, tomar café, bababá. E daí a gente vai subir aqui pro nosso quarto. E daí eu vou tomar um outro... Eu vou tomar não. Daí eu vou passar mais protetor solar. Porque assim, gente, eu tenho muito medo de me queimar. Já vou passar até no corpo também. E como a gente provavelmente vai ficando... Apesar de que hoje não tá sol, mas é cedo pra caramba. Então provavelmente o sol vai abrir ainda. Nossa, a luz aqui tá bem bonita. Porque eu tô sem águas. Ai, tem que tirar essa sombrancelha. Tá, eu vou atualizando vocês mais um pouquinho daqui a pouco, tá? Não, daí eu não sei se eu falei que eu não consegui dormir nada, assim. Eu dormi muito mal. Eu não sei se é ansiedade. Provavelmente ansiedade, mas a Rinite deve ter ajudado. Ai! A Rinite deve ter ajudado. Daí eu não dormi... Ai, que dor. Eu não dormi nada a noite inteirinha, assim. Tipo, ai, eu dormi, mas não foi um sono profundo, direto, confortável, não. Ai! Mas eu vou tirar esse brinco, porque ele rasgou minha orelha de tanta dor à noite. E eu não vou usar ele... Eu não vou usar ele agora de dia, vai ser outro. Não, e ontem a gente pediu pizza. E aí a gente queria uma coca e comprou essa coca aqui. Mas pra comprar a coca tinha que dar 30 reais. Então eu comprei um monte de água. Ficou isso, conta de madrugada. Mais água aqui que tá congelada. Só que tipo, nosso check-out é meio dia, se eu não me engano, 11 da manhã. E aí hoje a gente vai passar o dia fora. Então é bem provável que a gente sequer vai conseguir tomar essa coca-cola e essas águas. As águas a gente vai lavar, né? Mas as coca-cola a gente nem conseguir. É bem provável que a gente não vai conseguir na real. O Gusto tá tomando banho. Bom dia, Guto! Tá animado pro show da gente? Ai, vai tomar no cu. Tá a hora da manhã. Eu comecei o vlog muito cedo. Você ouvi? Ai, que preguiça. Ai, queria ter camarote. Chegar lá só tem comida da tarde. Ai, eu também queria. Quanto é que tá? Não sei, eu não sei como é que você vai comprar. Não sei como é que funciona. Pesquisa aí. Ai, você é meu vlog. Maravilha, né? Aham. Eu já passei protetor, tá? Ah, é temperatura de 36 graus. Ai, que delicioso. Eu já passei protetor. E eu vou passar de novo. Mas é isso, né? Morro de medo, desculpa. Você já parou pra pensar que eu vim com a maioria dos problemas de saúde? Na nossa... Ai, tron. Geminidade. E ainda se alimenta mal, faz exercício. Trabalho tão louco. Queria tirar minha sobrancelha, sobrancelha. Ó, eu não tinha conseguido mostrar ainda, mas a calça tá aqui. E eu acho que eu vou com ela e com uma camiseta preta. Quer mostrar a tua roupa, irmão? Eu sei que parece forte, tá? Mas é o objetivo, tá? E aí eu acho que ele ia botar crenha, assim, ó. Eu sou filha da puta. Ai, olha aqui. Ai, é de coração. Ela tá bonitinha. A voz é o cabelo que eu já. Vai, joga no chão. Nossa, eu tô belíssima. Eu não sei, eu tô com uma camiseta preta, mas eu tô com uma camiseta preta. Pronto, sim. Tu vou lançar... Salva-me de las puridas. Não me deixes pares. Ó, as posteriões que eu fiz em vídeo, ó. Tudo em vídeo, hein? Vai! Que calor da porra. Vai tomar no cu. Mostra o leque. Mostra o leque que tu comprou algo. Hã? Abre o leque, mostra o que tu comprou. Ó, a minha bunda tá quente. Será? Que jeito. O canga ali também vai. Ó, eu vou dizer que eu achava que ia ser bem mais fácil do que tá sendo, ó. Gente, eu queria vir. Eu queria vir às oito da manhã e eu ia tá bem mais... Eu não queria. Olha aqui, ó. A gente já tá em duas horas do filme, o calor da porra. E ainda faltam umas três, quatro horas. Parece que todos aproveitaram o momento. Eles tão fazendo passagem de som. É, né? É. Acho que sem teste, na verdade. Não é passagem de som. É passagem de som, eu tô entendendo. Não é passagem de som, eu tô entendendo. É. 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 Olha o meu estado, meu Deus! Olha de perto, olha de perto! Cara, não, não! Não, olha eu! Meu estado, eu sou doido! Eu derreti! Eu espero, velho! Fala para os seguidores deles! Até deu, pô! Não, depois da noite a gente pode fazer um vídeo contando os relatos, criticando a eventinha. Olha, a gente faz corubas, porque olha, a gente só lembra o momento, achei que... E a Vanessa quase não entrou. A Vanessa quase não... Pô, a Vanessa só tá desde o trabalho, né? É, puta merda! Puta merda, cara! Que tu dormiu numa cama bem confortável, né? Pai se tu dormi também... Quem te dormi numa cama confortável? Pai se tu dormi numa cama confortável... o sentimento o outro o outro O tempo que perdi O tempo que perdi A CIDADE NO BRASIL 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 a cada um deles, meus quatro irmãos, porque... A vida de luz, que vai crescendo a seu sul. Se me vira atrás, impeto volar, não há ninguém que possa destruir minha fé. Me busca mirar até para enamorarme outra vez. Outro dia que vai para retroalhar, para amar uma vez o ano se vai, para soñar quando nascerás. Saber de ti eu quero encontrar mais. Música 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 Pra ter a sensação do estar lá De que eu estive lá E até pra ficar com um registro Mas assim, tem um show inteirinho No YouTube E aí, quando eu fizer o vídeo Que se tudo der certo vai ser hoje ainda Quando eu fizer o vídeo contando como foi Vai ser uma coisa bem descontraída, sem muito roteiro e tal Mas quando eu fizer o vídeo Contando como foi Eu vou contar a experiência com relação a Anaí Porque também foi o show que ela saiu Então é isso, espero que vocês tenham se divertido Se forem novos por aqui, se tiverem aparecido Por causa do RBD Continue aí que ainda tem muito conteúdo legal Eu vou postar muita coisa ainda Me sigam nas redes sociais que vão passar aqui embaixo Vai ter o link no box de informações É isso aí, um beijo Até a próxima, tchau E aí, tchau